7 e 7, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Oi Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos novamente. Ana, furtos esses que não param e vai desde as pequenas casas, residências, pequenos furtos até os grandes. Por falar em furto, Ana, ontem o SIG, setor de investigações gerais, junto com a Polícia Civil do Paraná, prenderam três pessoas envolvidas em uma quadrilha de furtos a grandes lojas. Essa quadrilha, Ana, teria realizado dois furtos entre as lagoas e levado 100 mil reais. O primeiro, em abril, levaram 70 mil e depois, em março, maio, mais ou menos, eles levaram mais 30 mil reais. O primeiro furto foi em uma loja na área central, a qual eles arrombaram a parede e conseguiram arrombar o cofre e, posteriormente, em uma outra loja, onde tinha também ali um representante bancário, a mesma ação criminosa. Depois desse trabalho investigativo que contou com o SIG, setor de investigações gerais de Três Lagoas, o NRE, Núcleo Regional Investigativo, e o Garras do Paraná, e também a rede de inteligência do Banco do Brasil, foi possível rastrear e localizar essa quadrilha. Três homens responsáveis por esse furto foram identificados e presos ontem pelo Garras do Paraná, em São José dos Pinhais e também em outra cidade interiorana do Paraná. Assim que foram presos os três homens, a polícia do Paraná fez contato com a Polícia Civil de Três Lagoas, que também já estava no caso, para poder fazer aí a baixa do mandado de busca, apreensão e prisão. Assim, a Polícia Civil espera trazer um pouco de tranquilidade para comerciantes que têm aí as suas lojas arrombadas por esse tipo de criminoso que acabam cometendo esses crimes. Esses furtos chamaram a atenção por conta do grande valor subtraído e pelo trabalho empregado pelos criminosos para poder arrombar os cofres e capturar o dinheiro e subtraí-los para fazer aí esse furto que chamou a atenção. Agora, o inquérito continua na tentativa de fazer a identificação de mais pessoas, porque geralmente essas quadrilhas trabalham em grupos. Tem o olheiro, tem o pessoal da engenharia que é que vai fazer aí a quebra do serviço, fazer aí a subtração do dinheiro e tem os especializados em lavar o dinheiro, em aplicar o dinheiro em algo para que não levante a atenção da polícia. Dessa vez, a Polícia Civil dos dois estados trabalhando junto com a inteligência bancária, conseguiram rastrear, localizar e prender esses criminosos, Ana.